credo que perfume horrível é esse da natura não rolou a química de jeito nenhum porém antes de mostrar qual perfume é esse eu peço que você não esqueça de deixar o seu joinha de compartilhar esse vídeo e eu quero convidar todos todos vocês sem nenhuma exceção para conhecerem o meu espaço virtual da natura que eu vou deixar aqui no box de informações o link clicável junto com o cupom de desconto que você aplica na finalização da sua compra e ganha mais 10 por cento de desconto e vale lembrar que pode comprar tanto através de boleto bancário quanto no seu cartão de crédito em até seis vezes sem juros e existe frete grátis aí acima de 80 reais isso mesmo 80 99 e 90 fica mais ou menos nesse patamar o frete grátis abaixo disso a natura cobra uma pequena taxa de entrega que nem é tanto assim e que dá para passar tranquilo mas se você puder comprar um pouquinho a mais para obter o frete grátis é bom né meu povo enfim então dei uma passadinha lá que tá cheio de lançamento de relançamento e tem esse dito cujo do vídeo de hoje tá bom então gente é o seguinte algum tempo atrás eu comprei muito empolgado para trazer aqui no canal a resenha de um perfume que todo mundo dizia taito tem que experimentar taito vai amar quando o perfume chegou me deu uma dor de cabeça gente uma dor de cabeça não é literalmente dor de cabeça tá porque na realidade me deu alergia isso mesmo que foi esse daqui ó esse daqui que o nome é água de banho é que os moça que veio num kit e junto veio essa colônia meu povo quando esse perfume chegou eu estava tão empolgado comecei a passar na pele e não sentia cheiro de nada sabe que nada é nada só que começou a dar uma come cheira no meu come cheira uma uma coceira no meu braço que eu disse meu Deus do céu que é isso coceira coceira que eu não começou a ficar vermelho e eu desesperado e eu vim descobrir que foi o álcool ele tava muito concentrado de álcool que o álcool não me fez bem e o cheiro até hoje não tem cheiro de nada ele tá aqui na minha coleção porque ele vai entrar como sendo nos piores né então ele tá aqui na minha coleção até hoje e gente uma negação horrível esse perfume fixo não fixou nada não projetou nada não tem cheiro de nada e para acabar me deu alergia minha pele ficou empolada isso mesmo mas cá está ele até que dona natura relançou esse bonitinho que ainda está disponível até a gravação desse vídeo no meu espaço virtual então dona natura relançou um perfume todo mundo tá aí tu vai te apaixonar porque esse é diferente daquele que te deu alergia e eu né com o pé atrás lógico quem não fica né fui lá e encomendei aqui para testar bom ele veio nessa caixa aqui ó ecos moça frescor uma caixa bonita gostei da caixa e vem nessa embalagem aqui que é da linha frescor da linha ecos né bom o que tem de diferente para esse esse daqui primeira coisa esse daqui não me deu alergia ponto positivo segunda diferença nesse gente esse aqui eu consigo sentir o cheiro do perfume não é um cheiro uau que bomba nuclear que vai deixar rastro vai dar dor de cabeça de tão forte que é nada disso ele é um perfume super fresquinho é um floral frutado levemente amadeirado que na minha pele não ficou uma bomba mas ficou perfume aconchegante e esse daqui eu consigo sentir o cheiro já esse daqui não gente será que puro álcool até hoje até pensei que guardando por muito tempo ele fosse né daquela melhorada mas não melhorou nada continua a mesma coisa agora esse daqui não ele é delicado mas ele é aconchegante ele tem um cheirinho delicado mas eu consigo sentir e ele não me deu alergia então esse daqui nesse frasco eu gostei não é aquele perfume bomba para sair na noite aquele perfume que eu gosto de usar no pós banho para ficar em casa e assistir um filme ficar no celular conversando é essa proposta a proposta desse perfume mais suave já esse daqui meus queridos não quero mais nem de graça mas esse daqui mega aprovado tá gostei a fixação dele média na minha pele foi de 5 horas a projeção foi de uns 15 minutos então tá ok perfume fresquinho para dias quentes para quem quer ficar em casa que assistir um filmezinho com a família quer ficar conversando com os amigos no celular é essa proposta do Ecos frescor de moça tá então vai ganhar beijinho porque não me deu alergia e eu consigo sentir o cheiro então é isso eu espero que você aí do outro lado tenha curtido essa resenha fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau